Olá galera, hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho do Honda Fit Esse Honda Fit Essa é a versão LX Uma versão de entrada da Honda Mas por ele ser uma versão de entrada É uma versão bem, assim, vamos dizer, completa Uma versão meio completa aí da Honda Essa é a versão de entrada Bom, vou falar aqui Ele tem airbag Por ser uma versão de entrada Tem airbag Esse carro eu peguei, ele tá com 167 mil rodado Tem retrovisor elétrico Nas quatro portas Vidro com um toque do motorista Trava das portas Trava dos vidros Só não trava o do motorista, tá? Retrovisor elétrico Dos lados Retrovisor elétrico Aqui A abertura do capô A abertura do tanque de combustível de partida A frio Né? Essa versão, ela não tem computador de bordo Tá? Não tem computador de bordo Ele tem aqui o trip Autonomia E quilômetro por litro Ele tava marcando agora há pouco 7.1 Quilômetros por litro Agora a média já caiu pra 6.4 Tô pouquinho tempo com ele Ainda não pude fazer o teste De quanto que ele faz Com litro Esse daqui Dá pra você colocar um multimídia Ele já veio com esse som aqui É... Porta-luva Não é grande Mas Esse carro tem Bastante Espaço Pra Porta-objetos Né? Que nem aqui Porta-objetos Dá pra você colocar alguma coisa Aqui Porta-objetos Aqui tem dois porta-copo Cipro-copo Garrafa Aqui tem um Uma tomada 12 volts Aqui embaixo do volante Também tem Porta-objetos Se você colocar alguma coisa Do lado da porta Também tem porta-objetos É... Aqui Tem o console Aqui tem dois porta Um porta-copo Outro porta-objeto Alguma coisa Não sei Câmbio de cinco marchas Né? Câmbio de cinco marchas Ar-condicionado Ar-quente Ar-frio Funciona tudo perfeitamente E... Luz de cortesia Motorista Passageiro E a luz central No meio Né? O quebra-sol Com Espelho Dos dois lados Tanto motorista Como passageiro Tem Tem espelho Né? Aqui na porta Tem um Um tecido A maioria dos carros De hoje É tudo Plástico Né? Aqui Plástico Duro Mas Tudo bem Na porta tem Esse tecido aqui Que ficou bem legal Dos dois lados E o espaço interno Desse carro Ele é Surpreendente Né? Tem bastante espaço interno Ele tá ajeitado Pra mim Aqui Eu ainda tô achando Que ele tá um pouquinho Distante Né? Eu posso Puxar um pouco Mais pra frente Banco do motorista Com regulagem De altura Volante Também Com regulagem De altura Não tem Regulagem De profundidade Essa versão LX De entrada Ela não tem Freio ABS É freio comum Não é ABS Né? E vamos lá Mostrar aqui atrás Vocês O espaço Interno Dele Ele tem Um Espaço Interno Bom A distância O banco Tá regulado Pra mim Tem aqui Um espaço Interno A altura Da cabeça Também é boa Ele leva Três passageiros Aqui atrás Com Dois Cintos De três Pontas No meio Não tem Encosto De cabeça E Também não tem Cinto De três Pontas Ele tem Cinto Abdominal No meio Né? Espaço Interno Aqui atrás É muito Bom Dá pra viajar Três Pessoas Sossegado De boa Três pessoas Vai aqui atrás Três adultos O túnel central É baixo Por isso que dá pra ir um adulto no meio De boa Sossegado Né? Aqui atrás Também tem tecido na porta Né? É... As portas Aqui de trás Não tem Aquele vãozinho Lá de porta Objeto Na traseira Mas o que é legal É isso aqui Ó Levanta O banco Baixou Pronto Ó Dá pra você carregar Alguma coisa Aqui O legal é que os dois Bancos Levanta Né? Os dois Bancos Baixou Soltou Pronto Aqui Você Puxa Esse banco Aqui ó Os dois Bancos Deita Eles Ficam Reto Ficam Retinho O Rente com Passuário Traseiro Do porta Malas Fica Rente Dá pra você carregar Muita coisa Aqui Caso você queira Fazer Alguma mudança Carregar Alguma coisa Cabe Bastante coisa Aqui E sem falar No tamanho Desse porta Mala Que é enorme Também E rebatendo E rebatendo os bancos Você tem Um espaço Interno Maior Ainda Rebate os bancos O espaço Aqui da traseira Fica Bem maior Né Ó Levantou 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 O banco Pronto Levantou Colocou O Encosto de cabeça Aqui Pronto Ele tem Um tampão Aqui Traseiro Pra tampar Porta mala Pra ficar Aberta Aqui E é isso Aí Gente É um carro Bem legal Tem um espaço Interno Bem bacana Aqui Atrás Pra quem Viaja Os bancos Não é Não é Não é ruim É confortável Né Os bancos Confortável Aqui Legal Tem Alça PQP Pros Passageiros Só não Pro motorista Mas é bem Legal Esse carro É considerado Uma Mini Van Cadastrado Com Um Mono Volume E é Bem Legal Bem gostosinho De dirigir Câmbio Bem preciso Vai fazer Umas Três Semanas Que eu Estou Com Esse Carro E é Bem Legal Tem Bastante Espaço Se você Tá pensando Em comprar Um Honda Fit É Uma Boa Pedida É Uma Boa Pedida Mesmo Pra Quem Quer Espaço Interno É Uma Boa Pedida Essa Daqui Tem Trava De Segurança Das Portas Baixou O pininho As Portas Não Abre Por Dentro Só Abre Por Fora Uma Segurança Para Criança Tipo Se Estiver Em Viagem Na Estrada Baixou O Pininho As Portas Travam As Portas Não Abre Por Fora Só Abre Por Dentro Elas Não Abre Por Dentro Só Por Fora O Tanque Que É Acionado Quando Você Destrava O Carro Aqui Também Destrava Quando Você Tá Com Carro Travado Ou Carro Ligado Ela Não Abre Né E É Isso Aí Gente É Um Carrinho Bem Legal Ó Como Tira Mundo Tanque Tanque De Partida Frio Da Gasolina Né Quando Tiver Frio Aí Essa Rodinha De Liga Leve Era O 14 Bem Legal Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Do Víde Aí Depois Vou Fazer Um Outro Víde Andando Com Ele Na Rua Posterior Mente Mas É Isso Aí Gente É Um Carrinho Bem Bem Legal Bastante Espaço Aí Para Quem Quer Um Carro De Espaço Interno Bacana Valeu Gente Esse É O Honda Fit Versão LX